Juntamente com os irmãos é vibe, cabe, mais doze ou mais reflexão Que sempre forma as visões da base, chave, é saber que Deus é quem formou essa união Tudo graças a um bom freestyle, viver, é bem melhor que só existir Geral, 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 é só os índios mais pesados Isso é batalha, não tem, isso é batalha, não tem Isso é batalha, não tem, isso é batalha, não tem, isso é batalha, não tem O que vem, 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 o que vem Eu já vou voltar para a Bahia, por isso que eu agito, então eu vim colar na aldeia Porque eu quero ganhar, quero votar com o título Como é a minha última, eu sei que eu tenho que fazer bonito Então nada melhor do que eu começar batendo no meu freguer favorito Já tem falas a ver que eu te mato, eu tô muito fraco, eu vou ter que te falar Na última aldeia de dupla, eu tava lá pra te cobrar Você não conseguiu me ganhar, eu tava à tua hora de espancar E você tô fraco quando rima contra mim que nenhum vingão conseguiu te carregar Mano, não sabe o que cê fala? Na verdade mano, eu sei que cê tava brincando Eu sei que você tava esperando a nossa revanche da BD há sete anos Mas nós não sempre estamos lá na BD há oito anos Então você vai esperar até a nove, eu garanto que você vai apanhar por mais um ano E aí? O que é que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí? O que é que há? Ele te atacou, você vai deixar Vamo deixar, vamo! Vamo, 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 v que cê perdeu, caralho, esquece, você é freguesia, e hoje também é meu último dia, essa última batalha, achou que tava doce, então eu vou rimar como se a minha também fosse, caralho, eu vou dar minha vida nesse palco, da BDA, oito quer falar e tomar de assalto, queria minha revanche, mas eu fiquei no quase, porque esse otário tomou um pau na pré-fase, nem tava lá pra me enfrentar, ou seja, amigo, nem tinha como eu te tombar, porque você é ruim, e cê perdeu na pré-fase, a gente não teve nossa revanche, porque não tava na mesma chave, ai, que chato, e eu sei que eu perdi também, só que mano, ao contrário de você, não cheguei prometendo pra ninguém, então pega a BDA de dupla, aonde eu fui rimar com o bigão, você olhou, pra todo mundo, na BDA, oito eu vou ser campeão, é, e você foi campeão, uma coisa lá aconteceu, única pessoa no Brasil que toma mais fula da KM do que eu, é a humildade de verdade, mano, agora eu mato você, e eu sei que nós foi pro nacional, e lá eu tombei você, e de verdade, mano, a minha rima não encapa, até porque eu já perdi o nacional, e se eu perder mais dois, eu vou ficar igual o japa, Eu tô igualzinho, essa desgraça no nacional, E aí, o que, o que cê vai fazer, você com o japa quer se comparar, pode crê, vai se comparar com o japa, não precisa três nacional, você precisa ganhar mais dois estadual, precisa chegar lá e ser capacitado, pois pra representar São Paulo, nem preparado, tomou bom boca em mim no nacional, é um fato, Vai buscar do segundo, que eu tô conquistando quatro, Ae, quem vai se fuder, irmão, vou te dizer, melhor você correr, Não rouca na minha frente, senão tu vai se fuder, que ano que vem vou tentar o nacional por SP, E aí, me tira, eu não vou não, não vou tentar por aqui, porque eu sou paiano de coração, Eu queria buscar ele em BH na favela, mas esse ano não vai, porque não vai levar panela. Eeeeeeeeeeeeeeee... Eita! Eita! E o Flávio traga o peito ali! Vamos ver! Terceiro! Vamos ver os jurados! 3, 2, 1! 2 votos! 1... terceiro round! Ai, aquele clima de sangue! E agora, bate e volta, hein? Dois versos! Duas, duas vezes! Dois versos, quatro vezes! Ai, manda a mão pra cima geral! Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ai, pega a mão pra cima, vem com nós! Mas isso é batalha da aldeia Que todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, que chama! É que segunda-feira é o melhor dia da semana! Eita, caralho! Eita, desgraça! 1, 2, 1! É caralho! É caralho! Pô, 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 pô! Estadual falou que eu tinha panela De cinco mil cabeças a dez caras da minha favela E olha que eu de lá nem era o favorito Só quis subir no palco e soube lidar com isso Ele disse que era quatro e agora é dois Eu me adapto a mudança que vem depois Porque você falar do nacional pode crer Se eu for é pra ganhar Não tem vezes pra perder Tudo bem, mas quer falar de promessa meu parceiro? Falou que ia ganhar em São Paulo Falou no Rio de Janeiro Vou ganhar o nacional e não vai ter desespero E tomou dois a zero na frente do Brasil inteiro E ae, o que cê vai dizer? Mas fique justo eu falar com você de nacional em SP Pois você deles é o campeão estadual Mas daqui tu perdeu na primeira eu fui para a semifinal Parabéns, igual tomou um pau E nem eu nem você tem um nacional Mas já que eu ganhei e cê não tá gostando Eu vou ganhar de novo e você chora mais um ano Ai meu Deus do céu, vocês tão entendendo? Me responde agora, quem que tá prometendo? Sabe porque o nacional ele não vai ganhar? Porque não vai ter Big Mike pra te carregar O que quer ver o Big Mike? Sempre que tá perdendo cita alguém que tem hype Prometi ano passado, eu sei sim senhor Mas ninguém disse que a missão acabou Mas ninguém disse que a missão acabou Só que essa porra dessa missão nem começou Estadual, cê não pode falar comigo Só quando você consegue ganhar uns três seguidos Cê tem três estadual seguido Parabéns, bate palma pro amigo Já assistou seis vezes um estadual diferente Parabéns, bate palma pra criancinha carente Bate palma pra criancinha carente Eu falo de todos os meus títulos aqui na frente Nada vai apagar o que o Japa ganhou Você é meu irmão, mas eu quero que cê se foda, seu arroba Aí, no máximo respeito aí Bate palma aí Bate palma aí Eu não quero não Aí, quem está se lave de nós Essa batalha é selo carteirada de qualidade Calma aqui ó, só no peito Bum Selo carteirada de qualidade Vamo que vamo Vamo que vamo Jurados temos aí Em... 3, 2, 1 3 votos CROI na próxima fase Aê, papo reto Vai lá, família Esse moleque é um dos mais chatos de Tsubá na vida Vai se fuder, eu te amo viada Papo reto Vai te palma pro Japa aí Palma pro Japa aí que tá voltando pra Bahia, certo? Depois de uma temporada incrível aí Que voou pra caralha, deu 8 anos Parabéns irmão Boa viagem Aí, fala de Valons aí Tchau, tchau.